Olá, tudo bem com você? Sou o professor José Abraão e vamos para a nossa 15ª aula online de língua portuguesa da modalidade age, a primeira fase, terceira etapa. Revisando, o tema, encontros sociais naturais e culturais, relato pessoal ou depoimento. Falando dos encontros sociais naturais e culturais, nós temos aí as relações sociais de respeito à conduta de múltiplos agentes que se orientam reciprocamente e em conformidade com o conceito específico no próprio sentido das suas ações. Na ação social, a conduta do agente está orientada significativamente pela conduta de outros com outros, ao passo que, em relação social, a conduta de cada um entre múltiplos agentes envolvidos, que tanto pode ser apenas dois ou diversos componentes envolvidos. Já a relação natural, a natureza, em seu sentido mais amplo, é equivalente ao mundo natural ou universo físico. O termo natureza faz referência aos fenômenos no mundo físico e também na vida em geral, geralmente não incluídos objetos construídos pelo homem. A palavra natureza provém da palavra latina natura, que significa qualidade essencial, disposição inata e a tradução para o latim da palavra grega, plicis, que em seu significado original fazia referência à forma inata que crescem espontaneamente plantas e animais. O conceito de natureza como um todo, os animais físicos, é um conceito mais recente que adquirir o uso cada vez mais amplo com o desenvolvimento do método científico, certo? Já quando falamos em encontros culturais, muito se origina de um termo antigo, como as antigas pinturas cupestres, ou arte cupesta, que é um termo que denomina as representações artísticas pré-históricas, realizadas em paredes, tetos e outras superfícies de caverno e abrigos rochosos, ou mesmo sob superfície rochosa ao ar livre. A arte rupestre divide-se em dois tipos, cultura rupestre, composições realizadas com pigmentos, e as gravuras rupestre, imagens gravadas em incisões na própria rocha. Em geral, trazemos representações de animais, plantas e pessoas e sinais gráficos abstratos. Às vezes, usados em combinação, sua interpretação é difícil e está cercada de controvérsias. Mas, pensa-se corretamente que possam ilustrar cenas de caça, ritual, cotidiano, ter caráter mágico e expressar como uma espécie de linguagem visual, conceitos, símbolos, valores e crença. Então, basicamente, encontros sociais, naturais e culturais são o encontro dessas relações. Falando um pouco do relato pessoal. O relato pessoal é uma modalidade textual que apresenta uma narração sobre um fato, um acontecimento marcante na vida de uma pessoa. Nesse tipo de texto, podemos sentir as emoções e sentimentos expressos pelo narrador. Tal qual uma narração, um relato pessoal apresenta um tempo e espaços bem definidos, onde o narrador torna-se o protagonista da história. Note que, além do narrativo, o relato pessoal pode ser descritivo com a descrição do local, personagem e objeto. De acordo com o grau de intimidade entre os interlocutores, emissor e o receptor, a linguagem utilizada no relato pessoal pode ser formal ou informal. Observe que o relato possui uma função comunicativa, muito importante na construção das subjetividades, podendo ser nas modalidades escritas, escritas ou oral. Os relatos pessoais podem ser divulgados pelos meios de comunicação, por exemplo, jornais, revistas, livros, internet, redes sociais e outros. Relato oral e relato escrito. Ainda que sejam textos que possuam a mesma função comunicativa, ou seja, de relatar um episódio relevante na vida do protagonista, que é o narrador. Os relatos pessoais podem surgir de maneira oral ou escrita. A grande diferença entre as duas modalidades é certamente a linguagem entregada em cada uma delas. Enquanto relato oral, notamos a presença de oralidade, com a linguagem mais descontraída. No relato escrito, a linguagem informal é utilizada seguindo as normas da língua, como concordâncias, pontuação, ortografia, dentre outros. É possível que um relato oral seja transformado em escrito por meio da técnica de transcrição da fala do protagonista. Nesse caso, faz-se necessário organizar o texto e incluir pontuação ou concordância e, em alguns casos, substituir algumas expressões populares, como, por exemplo, gíria, que marca a oralidade do texto. Características. As principais características do relato pessoal são textos narrados em primeira pessoa, verbos no presente e, em grande parte, no pretérito passado. Caráter, subjetivo, experiências pessoais, presença do emissor e receptor. Estrutura. Como fazer um relato pessoal? Inicialmente, o título. Ainda que não seja necessário em todos os relatos, há alguns indicados com um título, referente ao tema que será abordado. Tema. Primeiramente, é importante delimitar o tema, que é o assunto que será abordado no relato pessoal. Seja um evento que ocorreu, uma fase da vida, uma conquista, uma superação ou até mesmo uma história triste. Introdução. É um pequeno trecho que apresenta as principais ideias que esse quer relatar. Nessa parte, é possível encontrar o local, o tempo e o personagem que fazem parte da narrativa. Contexto. Observe que o contexto se passa o relato que será narrado. Fique atento à utilização dos tempos verbais no presente e no passado e, ainda, ao mesmo tempo, local que ocorrem os fatos. Personagens. Observe no seu relato quais são as pessoas envolvidas e de qual maneira devemos mencioná-las no texto. Por exemplo, se elas são relevantes e se fazem parte do acontecimento. Desfecho. Após apresentar a sequência de fatos, ordem dos acontecimentos, é extremamente importante pensar numa conclusão para seu relato. Seja uma questão que surgiu com a escrita ou mesmo uma sugestão para as pessoas enfrentarem tal problema. Exemplos de relato pessoal. Exemplo 1. Trecho de relato pessoal escrito pelo professor José Abraão. Ou seja, eu. Meu nome é José Abraão. Eu nasci no dia 25 de janeiro de 1996, na cidade de Bolquim, Sergipe. Meus pais se chamam Fernandes e José. São de Sergipe. Ambos têm 52 anos de idade. Meu pai é aluno da modalidade EJA da escola Denison. Certo? E cabaia minha. Esse foi meu relato pessoal. Desafio. O desafio de hoje é um desafio muito simples, fácil e prático. Você vai fazer um relato oral ou escrito e enviar para seu professor. Falando das dificuldades e das facilidades de aprendizagem. Aproveitando o ensejo, fale sobre você e os desafios enfrentados no dia a dia. Certo? Você pode também, nesse relato, estar dizendo. Seu nome completo, onde você mora, qual é a escola que você estuda, qual a etapa, qual o ano que você... Se você tem dificuldade, qual a disciplina que você gosta. Se você está gostando das minhas aulas, você também pode falar. Caso você não esteja gostando, você também pode dizer. Não estou gostando da aula do professor. Certo? Fique à vontade. Esse é o seu relato. Ok? Para finalizar a nossa aula de hoje, nosso revisando, caso você tenha ficado com dúvida, você pode estar solicitando mensagem, mandando mensagem, mandando áudio, mandando vídeo, lá no WhatsApp do professor, aqui está o contato. Desde já, agradeço a todos pela atenção. Fiquem todos com Deus. E até a nossa próxima aula lá. Grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto